Bom, meu nome é Fernando e é um dia importante porque estou recebendo aqui a carteirinha, então estou me credenciando a ser um corretor aqui no litoral norte. E isso é importante para que novos negócios aconteçam e que a gente tenha segurança jurídica em todos esses negócios que a gente fechar.